bom dia pessoal seja todos bem vindos a mais esse pequeno vídeo hoje dia 30 de novembro né nós vamos fazer mais uma transferência de jatai desta aqui na isca pet transferir uma caixinha faz tempo que ela já está aqui já tenho dois meses que ela está aqui há muito pesada vai ser meio complicada pra fazer a transferência é bom não demorar muito mas ela estava há meses lá na mata os objetos nós vamos usar aqui ó trouxe a vasilhinha aqui para as abelhinhas caírem dentro água um objeto cortante ali ó fita e vamos por ela nessa caixinha aqui ó vamos dar início então essa transferência eu desmontei ela aqui pessoal ó vai ser meio complicado porque uma dessas isca é aproveitável né mas já já a gente vê como é que fica o bico tem muito mel né não vou colocar esse mel já abri aqui ó ó por isso que não é bom aproveitar isso pessoal a lambança que faz tá vendo eu vou tirar daqui a pouco volto olha aí o mel muito mel não vou colocar esse mel hoje né amanhã 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 daqui a dois dias eu volto aqui coloco mel para elas bom pessoal voltando aqui ó o menino já tá bom o menino já tá no lugar né o menino já tá no lugar o menino já tá no lugar eu vou pegar as abelhas que caiu aqui passar a fita daqui a pouco eu volto o menino já passei a fita aqui pessoal agora vou voltar com a caixa lá as abelhas as abelhas vão estressar olha como é que tá de abelha esperando a caixa aqui ó olha o toque de velho que tinha pessoal tá vendo pessoal não deixa as iscas assim que trazer ela pra casa passar muito tempo viu não esqueça desse detalhe no máximo no máximo dois meses beleza voltando aqui pra finalizar esse vídeo pessoal olha aí ó as abelhas já reconhecendo a nova caixinha né essa caixinha mede o menino mede 7 por 12 e um sobrinho de 6 de cima de 6 por 12 a altura dela ela mede 20 centímetros de altura né mais tarde eu coloco mais um módulo nela então tá aí pessoal vou finalizar aí ó o menino já voltando por polo e lá o vídeo não ficar muito longo vou fechando por aqui tem mais duas pra fazer que tá lá na mata também na mesma situação elas passaram o inverno lá né aí não tem como trazer o inverno pra cá e essa semana mesmo e essa semana mesmo pretendo aí passar pra caixinha também até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço a todos aí fiquem todos com Deus fui